Olha aí galera, aquele rifezinho, um enxesta que eu comecei hoje, já fiz aqui a mais ou menos o encaixe da ferragem do fundo, da soleira, ela tá perdida por aqui, deixa pra lá. Esse aqui é difícil, pra quem quer começar a fazer coronha, se começar por esse aqui e fazer certo, pode falar que é craque, bicho é bom, porque rapaz, isso aqui é complicado. Essa soleirazinha aqui, é uma dor de cabeça pra você botar ela no jeito, e essa aqui também, a ferragem disso aqui, não tá encaixando de jeito nenhum. Olha aí. Olha pra aqui. Olha pra isso aqui. Cheio de encaixe, cheio de dente. É complicado. Mas é isso aí. Essa semana eu termino ele. Aqui. Faltando ainda. Desgastar um pouquinho aqui por dentro pra... Pra ele entrar livre. Tá pegando aqui. Pegando ali por dentro. Os dentinhos ali. Tem umas rebarbas aqui, ó. Enfim. Mais um vídeo pra vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Tchau. 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 Tchau.